Onde o Senhor Jesus disse, quem quiser ser grande, seja servo de todos, quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. Nós vivemos num mundo onde as pessoas querem ser servidas, aonde cada um pensa em si, aonde as pessoas são eburistas, aonde as pessoas olham para o próprio umbigo. Quando você serve a Deus e é o seu próximo, você passa por lutas, mas de todas as lutas que você enfrenta no dia da vitória, Deus não esquece de quem é servo dele. Quando você serve a Deus, pode tentar te prejudicar, tentar o prejudicar, José, jogar o José lá no Egito, mas para exatamente onde Deus queria ele, para o rabo. E quem pensa que fazer mal acaba te promovendo. Quando você é servo de Deus, as pessoas podem torcer para acontecer o pior, mas não acontece o pior, como se acontece o melhor, porque Deus te abençoa. Lembra de Daniel? Sabe o que está fazendo com Daniel? Esperando ele morrer, e vai morrer, os leões vão comer Daniel, vou cá para cá, pouco Daniel, já ama Daniel. Daqui a pouco o rei vai lá na cova e fala, Daniel, servo do Deus vivo. E Daniel responde, e Daniel sai da cova. Tem gente, de repente, tramando, armando, querendo, desejando o seu mal, mas vai quebrar. Miguel, vem cá, sabe quem é aquele ali embaixo? É Daniel. Sabe para onde ele está indo? Para uma cova cheia de leões. E sabe qual é o motivo? É porque não se dobrava diante dos homens. Só que tem um porém, Miguel. Lembra da oração dele lá, daquele dia? Vai gerar providência hoje, desce lá.